Falar agora de eleições, 12 horas e 30 minutos, eleições 2024, o voto na Record. O Balanço Geral divulga agora pesquisa sobre preferência eleitoral no município de Poço Redondo. Atenção, Poço Redondo, a cidade, o município, se todo mundo parado acompanhando agora a TV Atalaia. Atenção, a pesquisa foi realizada pelo Instituto EIP por encomenda da Rádio Rio FM e ouviu 450 eleitores entre os dias 1º e 4º deste mês de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE 01838-2024. Vamos aos números de forma estimulada, aquela em que o pesquisador diz os nomes dos candidatos ao eleitor. Acompanhe. Se as eleições fossem hoje, a candidata Aline Vasconcelos teria 46,67% dos votos.